Alteração na organização administrativa da Secretaria da Saúde aprovada pelos deputados trata-se da transferência do Centro de Excelência em Ensino, Pesquisas e Projetos Leide das Neves para o SUS. Outro projeto aprovado é o que trata da criação do Fundo Especial de Esporte e Lazer. As matérias aprovadas seguem para duas votações em plenário.